Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje um guia de compras de placas de vídeo. Já faz uns dois meses que eu não faço eles aqui, não teve tantas novidades, não tinha até então tantas novidades e tudo mais. O nosso banco de dados estava um pouco desatualizado, porque não tinha todas as placas de vídeo, nem da NVIDIA, nem da AMD. Mas agora eu refiz o banco de dados, tá? Do zero, com todas as placas da NVIDIA, com todas as placas da AMD. Então a gente vai ver o custo por frame, a gente vai ver tudo certinho, tudo bonitinho aqui, todas essas informações. E vocês vão saber quais são as melhores placas para comprar hoje, no dia 5 de fevereiro de 2024, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no banco de dados, mas antes disso, o anúncio dos nossos patrocinadores. Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui o site da GVG Mall, que é o nosso parceiro, o nosso patrocinador deste vídeo, tá? Se não fosse eles, esse vídeo não iria existir, tá? Onde você pode comprar keys aqui do Windows 10, Windows 11, por exemplo, tá? E nós temos um cupom exclusivo, o cupom CPGM, onde você vai ganhar 25% de desconto, tá? Você pode comprar o Windows 10 e dar upgrade grátis para o Windows 11, tá? Você pode comprar Ops aqui também, tá? Mas André, comprei o Windows 10, comprei o Windows 11, como é que eu faço para deixar ele ativado, tá? Basta seguir esse tutorial super rápido que eu vou colocar na tela aí para vocês. Após fazer o seu pagamento, basta pegar a sua chave no site, entrar com o comando SLUI no menu iniciar, colar a sua chave e ativar o seu Windows. Bom, vamos já direto para a tabela aqui, cara, não vou perder muito tempo, tá? Você já conhece aqui a metodologia, tá? Mas eu preciso abrir um disclaimer para vocês. Vocês sabem que muitas dessas placas de vídeo aqui que estão aqui no nosso Excel, elas não foram testadas ainda por nós. A gente não recebeu algumas dessas placas, como as variantes Super das RTX 4000 e praticamente nenhuma placa da AMD, tá? Então, o que eu fiz? Eu entrei lá no site do Tons Hardware, tá? Eu até botei o link dele aqui, ó, Tons Hardware, no GPU e Hierarchy, tá? Basta você botar isso no Google que vai ter um banco de dados atualizado com todos esses desempenhos aqui, tá? Foi lá que eu copiei e colei aqui, tá? Então, as médias de frames dos nossos testes, da nossa metodologia de testes, não vão estar aqui, tá? Mas os preços e, utilizando o banco de dados do Tons Hardware, a gente vai conseguir fazer uma análise aqui para vocês, tá? Então, a gente tem aqui a média, começando aqui em Full HD. Vou passar Quad HD, vou passar 4K também. Fiquem tranquilos, mas aqui está um resumo, né? Temos aqui, então, a média dos jogos aqui em Full HD e nós temos aqui o preço, né? O último preço, o último guia de compras que eu fiz aqui foi em outubro, tá? E agora nós já estamos em fevereiro, tá? Aqui na 40,90 a gente vê um aumento de preço dela de 11,9% em relação ao que ela estava lá em outubro, tá? O interessante é que vocês podem ver que o dólar estava até mais alto, 5,13, agora está 4,92, tá? Então, o dólar caiu, mas o preço da placa subiu, né? Isso sempre acontece quando certas placas ou certos nichos de mercado não têm concorrência. A NVIDIA pode colocar 20 mil reais o preço de uma 40,90. Por quê? Porque não tem nenhuma outra placa da concorrência que chega nem perto dela, então eles podem fazer o que eles bem entender, tá? Aqui nós colocamos já a 40,80 Super, tá? Apesar de eu não ter o desempenho dela aqui, mas vocês sabem que, sei lá, é um frame acima, dois frames acima aqui da 40,80 normal. A gente até poderia colocar aqui 186, talvez, aqui, o custo, o desempenho dela, né? Então, tá, porque é, né, de um a três frames de diferença a 40,80 para a 40,80 Super, tá? Apesar de que o preço dela, olha a discrepância maluca, tá, galera? Isso é uma das coisas que eu falo para vocês, tá? A 40,80 lá nos Estados Unidos é 1.200 dólares. E a 40,80 Super é 1.000 dólares, é 999 dólares. Então ela teve um corte de 200 dólares. Teve um corte, acho que, sei lá, acho que 17% ou alguma coisa do tipo, tá? Mas ela teve, de 1.200 ela saiu para 1.000 dólares. E no Brasil essa placa chegou mais cara. Por quê? Because fuck you, tá ligado? É porque foda-se, cara, tá ligado? Não tem concorrência no mercado, tem três empresas que importam placas de vídeo e eles fazem o que eles querem, né? Eu mesmo já falei, até mesmo com algumas fabricantes em relação a isso, por que o preço da placa chega tão mais alto? Sendo que eu sei por fato, é factual, né, que a placa chegou mais, 200 dólares mais barato. Porque existe um lobby muito grande das empresas que tem estoque das 40,80 em estoque. Então elas vão comprar as 40,80 Super e colocar um preço mais alto para forçar a venda da 40,80 normal, tá? Esse preço, na verdade, aqui deveria ser 7 mil e pouco, 7 mil reais, sei lá, até um pouco menos, mas ainda existe a 40,80. Então a 40,80, ela precisa sumir do mercado para que a 40,80 Super venha a cair o preço. Fiz um vídeo antes do lançamento dessa placa, falando que ia ser exatamente isso que acontece, porque André, porque tu é um ser iluminado, super inteligente, não, cara, porque é sempre assim que acontece todos os lançamentos de placas de vídeo, né? Sempre foi assim e sempre vai ser assim, porque eu fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão das placas de vídeo, né? Por que que tem poucos fornecedores de placas de vídeo dentro do Brasil? Porque apenas alguns fornecedores, apenas algumas empresas conseguem ter uma liminar junto ao governo federal, dizendo que eles podem importar placas de vídeo pagando 2% de imposto, tá? Todas as placas de vídeo pagam apenas 2% de imposto de importação. Se eu for importar com a minha empresa, é mais de 30% de imposto só para mim poder importar uma placa, tá? Então o mercado, ele fica extremamente limitado a pouquíssimas lojas, as maiores, a Pichal, a Terabyte, a Kabum e alguns outros pequenos fornecedores que conseguem importar, que tem essa autorização do Estado para poder importar as placas de vídeo pagando apenas 2% de imposto. Mas por que que o preço das placas é tão alto dentro do Brasil, André, se eles só pagam 2% de imposto sobre as placas de vídeo? Porque não tem um livre mercado. Se tivéssemos um livre mercado, o preço das placas com certeza seria mais baixo, mas também não vou ficar tentando dar aula de economia para vocês aí, tá? Então está aqui, a 4080 caiu cerca de 1% do preço dela desde lá de outubro, tá? Aqui, na verdade, ela subiu 1% o preço, na verdade, está vermelhinha, né? Aqui caiu a 4070 até aí, caiu 1% o preço. E vocês estão vendo aí, tá? Todas as placas que subiram, todas as placas que desceram. O que me assustou bastante foi as placas aqui mais de entrada, as placas mais low-tier aqui da NVIDIA, as placas mais fracas que tem, todas elas subiram de preço. A 3060, normal, a 3050 e a 1630. Por algum motivo, essas placas subiram de preço, tá? Então está aí. As melhores opções da NVIDIA hoje para jogar um Full HD acima de 60 frames seria 3060, 4060 e 3060 Ti. Essas aqui são os melhores custos por frames para quem quer jogar em Full HD, tá? Aqui uma novidade também que tem na nossa planilha agora, nós temos aqui as placas da Intel, mas também temos o desempenho das placas, tá? Eu particularmente não recomendo que você compre nenhuma dessas placas da Intel, porque elas são placas que têm drivers muito ruins. Cara, ao meu ver, não são placas dignas. Eu gostaria de ter as placas para fazer análise, para fazer benchmarks e tudo mais, mas, sei lá, cara, esperar um pouco, talvez a próxima geração de Intel, talvez a gente compre algumas dessas placas, né? E aqui a gente vê discrepâncias malucas, como a ARC A770, que saiu de R$1.700 e hoje está R$3.025, o que não tem lógica nenhuma, até porque ela está mais cara do que a versão de 16GB, que é superior. Novamente, isso aqui, na verdade, é o pessoal forçando o pessoal a vender a versão de 16GB, porque deve ter mais de uma e menos de outra, tá? E são raríssimas as lojas que tem algum funcionário com filiação consanguínea que conseguiu fazer essa compra aqui e provavelmente está com dezenas ou até centenas de milhares de reais em estoque, e que não sei como não foi demitido, né? Mas, ok, aqui nós temos outras placas da Intel, que não vou comentar porque não faz sentido nenhum, e nós temos aqui já as placas da AMD agora, tá? Pode ver que a Line Up aqui, eu acho que talvez falte uma, não sei se falta alguma, antes faltava 6650, faltava uma ou outra placa, tá? Mas vocês podem ver aqui o desempenho das placas e o custo-benefício das placas também, tá? Então nós tivemos aqui algumas das placas, a 7900 XTX e a 7900 XT, ambas caíram um pouquinho o preço, tá? E outras placas aqui subiram um pouco o preço, e aconteceu aqui algo muito parecido com a Nvidia, que as placas mais low-tier, as placas mais de entrada, subiram o preço, tá? Então tem alguma coisa acontecendo aí no mercado nas placas mais de entrada, né? O pessoal querendo forçar vocês a comprar placas medianas, talvez, tá? Vocês podem ver que em ambas as tabelas, tanto na Nvidia, que tem placas que nós não temos o preço, né? Da 3090 Ti até a 3070, porque essas placas não tem mais, tá? Não tem mais nas lojas oficiais, não tem mais o que tem algum resquício em alguma outra loja aleatória, e aí não dá pra gente fazer aí uma média de desempenho, porque não dá pra fazer uma média de desempenho em custo por frame, porque são raríssimos os casos, são raríssimas as unidades que tem. Na AMD a mesma coisa, a 6800 XT, que era uma belíssima placa, era uma placa realmente muito boa, ela acabou sumindo já do mercado, e a 6700 XT eu também não achei nas lojas dentro do Brasil. Se vocês acharem, comentem aqui embaixo o preço delas, tá? Mas as melhores placas da AMD aqui pra jogar em Full HD 60 frames, ou acima de 60 frames, uma RX 6600, 6600 XT e 6650 XT, tá? Vale lembrar que essa aqui é a metodologia do Tons Hardware, eles fazem geralmente jogos em qualidades um pouco mais baixas, e costumam dar frames muito altos, tá? Então, mas tá aí um guia de compras bem tranquilo pra vocês saberem, tem placas que valem bastante a pena, tem placas que não valem muito a pena, tá? Vamos pular aqui rapidamente pro Quad HD, tá? Eu vou pular direto aqui pras melhores placas pra Quad HD acima de 60 frames, que aqui seria 4060, 3060 Ti e 4060 Ti, foram as placas que tiveram o melhor custo-benefício, o melhor custo por frame, tá? Se você achar qualquer uma dessas outras placas aqui numa promoção ou algo do tipo, basta você pegar o valor aqui, o valor da placa, dividir pela média de frames aqui, e vocês vão ter o custo por frame, tá? Vale lembrar também que a gente tá pegando aqui apenas o valor da placa de vídeo e dividindo pela média de frames, tá? Não estamos pegando processador, placa-mãe, memória e tudo mais, como a gente fazia antes, né? Então, estamos limitando aqui essa análise de banco de dados, porque a gente não tem esses testes, a gente teve que pegar de outro site, tá? Mas aqui, então, da AMD a gente tem aqui a 7700 XT, a 7600 XT, que tem análise aqui no canal, e a 6750 XT, são placas muito boas pra rodar em Quad HD acima de 60 frames, tá? A 6750 XT, que é realmente uma placa muito boa, tem a análise dela completa aqui no canal, tá? Aqui já os frames ficaram bem mais baixos, né? E agora vamos ver aqui em 4K, alguns de vocês estão jogando em 4K, eu estou com uma 4070 normal rodando em 4K, todos os jogos aqui em casa, eu tenho jogado, eu tendo a abrir mão de jogar no Ultra, mas jogar no normal, jogar no High, mas jogar em 4K 144, e eu tô com uma 4070, tá, pessoal? É isso que eu tô fazendo aqui na minha casa, e tá funcionando realmente muito bem, tá? Mas dentro da metodologia do Tom's Hardware, as melhores placas pra 4K, 60 frames ou mais, é a partir da 4070 Super, 4070 Ti e 4070 Ti Super, tá? São essas as placas que tem ali um custo por frame mais interessante em 4K, 60 frames ou mais, tá? Já na AMD a gente pode ver aqui que é a 7800 XT, 7900 XT e 7900 XTX, né? As três tops de linha da AMD competem com as, sei lá, a quarta, quinta e a sexta placa da NVIDIA, tá? Então a NVIDIA reina suprema aqui, com a 4090, 4080 Super, 4080 normal, elas ainda são placas que conseguem um desempenho e conseguem um custo-benefício bem interessante ali, tá? Então, apesar de que se a gente for analisar aqui o custo por frame das placas da AMD ficam mais baixos, mas a NVIDIA ainda tem placas mais poderosas, com poder de processamento bruto mais interessante, tá? As da Intel aqui a gente não precisa falar, né? Uma placa falhou e outras placas cerca de 30 frames em 4K. Aqui em Quad HD eu nem comentei da Intel, porque nenhuma dessas placas conseguiu ficar nem a 60 frames dentro da metodologia do Tom's Hardware, que é uma metodologia bem abaixo, bem mais leve do que a metodologia que a gente costuma fazer os nossos testes aqui, tá? Mesmo assim as placas da Intel não conseguiram ficar ali, tá? Eu até olhei um review aí de uma placa da Intel, onde o pessoal falou que as placas melhoraram bastante, o driver melhorou bastante e tudo mais, mas ainda eu acho que elas não estão num padrão que eu poderia recomendar elas para vocês aí de casa comprar. Seria um desserviço meu recomendar essas placas para o meu público, tá? Então tem opções maravilhosas na AMD, tem opções maravilhosas na NVIDIA, eu acho que não tem o porquê a gente nem olhar para essas placas da Intel e que provavelmente são placas de vídeo com filiação com sanguínea, tá? Então, tipo, tem placas bem legais aqui, as melhores placas aqui 30, 60, 30, 60, até 40, 60. E a gente tem aqui as placas da AMD, que é a realidade do brasileiro é jogar em Full HD. Todos esses casos aqui vocês já vão poder jogar em Full HD, acima de 100 frames, super tranquilos, tá? Placas de entrada já no Brasil, vocês conseguem rodar aí o Full HD acima de 100 frames. E em Quad HD, eu acho que até vale a pena a gente comentar um pouquinho, tá? Quad HD aqui, eu particularmente recomendo ali, se tu quisesse um desempenho muito legal em Quad HD 144, 165, eu partiria aqui para pelo menos uma 40, 70. E do lado aqui da... E do lado da AMD, eu botaria pelo menos uma 7700 XT para Quad HD 120, 144, jogos competitivos. Eu acho que seriam opções bacanas, né? 4K, não preciso nem falar, né? 4K são as placas mais top de linha, 40, 70 e para cima, e 7900 ou 7900 XTX, é aquelas placas da AMD ali, então não teria muito o que a gente conversar em relação a isso, tá? Cara, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aí, espero que a minha opinião tenha ajudado vocês aí a talvez escolherem uma placa, talvez acharem aí alguma coisa interessante, tá? Mas comenta aí aqui embaixo, cara, o que vocês acham que está acontecendo no mercado? Eu, ao meu ver, vejo que nós temos hoje um gargalo, um gargalo extremamente grande, não entre processadores e placas de vídeo, mas no desenvolvimento dos jogos tem um gargalo realmente muito grande, né? Onde a gente vai conseguir ter aí... A gente está vendo que as placas de vídeo estão evoluindo muito mais rápido do que o software, estão evoluindo muito mais rápido do que aplicativos e jogos, né? Na verdade, né? Então, o que vai ser do futuro? Será que muito em breve teremos placas que não vão dar saltos tão grandes, porque não vai ter jogos para extrair? Ou será que nós vamos ter jogos aí com Path Tracing? O Path Tracing vai ser aí o padrão do mercado, e aí vai ter algum fundamento lançar uma placa tão mais forte do que uma 4090, uma possível 5090 ou algo do tipo? Será que vai valer a pena? Será que isso vai acontecer? Ou será que a indústria de software e de jogos vai ficar ali sempre patinando e agora a nova buzzword do momento é a YAH? E as novas placas não são somente para YAH? E quem quiser jogar, que compre placas de entrada? Não sei. Comenta aqui embaixo. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.